Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fernando Piccoli e eu vou ser o seu instrutor, o professor para o curso de Autodesk CAD Fusion 360, uma ferramenta livre, muito utilizada no movimento Maker, faça você mesmo, no movimento mão na massa. Os objetos aqui modelados podem ser levados para uma impressora 3D. Hoje nós vamos modelar a peça que os senhores estão vendo. É uma peça relativamente simples, mas ela é muito detalhada e a principal dica aqui é como começar esse desenho, como começar essa construção. Então eu vou abrir um arquivo novo, clicando aqui no sinalzinho de mais, totalmente novo. Nós vamos começar a olhar e a detalhar esse desenho. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui em L, de line, de linha. Vamos começar aqui com o frontal e vamos observar então atentamente esse desenho. Então a primeira medida que eu posso tirar é aqui, 120. Então eu vou correr aqui, daqui até aqui, volto aqui, é 120. Então eu vou vir ele aqui, daqui para cá eu vou colocar 60, enter. L novamente, daqui para cá, 60, enter, enter. E agora eu vou fazer uma única linha daqui para cá, e agora eu vou fazer assim, vou deletar que estava embaixo e vou deletar que estava embaixo. Fiquei com uma única linha de 120. Aí se nós olharmos aqui, olha, eu tenho uma altura de 25, então L, enter, daqui para cá 25, enter. E essa distância aqui, olha, é 40, né, a metade, e ela inteira, olha, é 80, ok? Então eu vou dar um L, de line, daqui para cá. E essa distância aqui, a gente pode observar ali que é uma distância de 100. Onde eu peguei essa distância aqui, olha, daqui, olha, que é essa linha, até aqui, olha, que vem, e aqui, olha. Então eu tenho 80, né? Então um L, de line, daqui para cá é 40. Um L, de line, de linha, daqui para cá é 40. Bom, vou dar um L, de line e vou fechar aqui, olha. Aqui. E vou fechar aqui. Então aqui, olha, posso deletar essas minhas cotas, né, que eu não vou precisar mais. Mas o que eu tenho aqui, então, é esse primeiro perfil aqui, olha. Ok? Então eu tenho aqui, olha, 25. E aí se eu pegar essa linha e subir aqui, olha, eu tenho 52. Então, 52 dividido por 2, eu tenho 26. Então um L de line, L. Então, dessa linha aqui, olha, que é 25, que está aqui, olha, olha, daqui para cá eu tenho 26, 30. E um L de line, daqui para cá, 26, 30. Então, eu tenho aqui, olha, e um C de círculo, e um C de círculo, de 30. Um C de círculo, de 30. Ok? Aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, olha. Eu tenho aqui, olha, 70. 70, 70, menos 25, 47. Então eu vou pegar uma L de line, daqui para cá, e digitar 47. E agora eu vou fazer o seguinte, 45 dividido por 2, 22,5. Então, eu vou pegar um L, daqui para cá, 22,5. E um L daqui para cá, 22,5. E um C de círculo, aqui agora, de 30. E um L de line, daqui para cá, um L de line, daqui para cá. Eu vou dar um L daqui, até aqui, é 15, olha. Então, o raio é 15, beleza, certinho. Eu vou travar aqui e aqui, olha, para esses círculos não mexerem. Vou pegar aqui a minha tangência, essa linha tangente com essa, tangente com essa, essa linha tangente com essa, tangente com essa. Vou dar um T de trim. Aí eu vou cortar aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui, eu vou deletar essa linha, vou deletar essa linha, essa linha, essa linha da cota, essa linha, essa linha da cota. Aqui também não preciso mais, não preciso mais, não preciso. E vou dar um OK. Bom, aí eu tenho esse perfil. E agora a gente vai ver quanto a gente vai estrudar ele. Bom, olha, daqui até aqui, eu tenho 70. 270. Então, 270 menos 100, igual a 170. Opa, é 270 menos 170. Então, isso aqui eu vou estrudar para cá, 100. Só que aqui, daqui para cá, eu tenho 290. Então, eu tenho 20 centímetros a mais. Então, nós vamos fazer agora, essa parte aqui de baixo. Eu vou pegar aqui, vou dar um L de line. E vamos começar a desenhar. Então, daqui para baixo, eu tenho 10. E daqui para cá, eu tenho 10. A altura, olha, é 40. Então, L daqui para cá, é 40. Vou fazer uma line daqui para cá. E uma line daqui para cá. Vou fazer outra linha daqui para cá. Vou fazer outra linha daqui para cá. E outra linha daqui para cá. Vou dar um D de dimension. Então, esse valor é 115. E aqui, 115. E aqui, 115. Vou dar um T de trim. Tirar essa linha daqui. Daqui até aqui, 170. Então, essa aqui, para cá agora, são mais 100 unidades. E essa linha daqui. Opa, tem uma coisa errada aqui. Vamos dar um CTRL Z. Aqui, olha, está errada aqui. Aqui, olha, está errada aqui. O line é aqui, olha. 115. Agora sim, está certo. Tira essa linha daqui. E extrusão de 170. Isso. Essa aqui, de 100. Aqui, um L de line. E daqui, um L de line. E daqui, um L de line. E daqui, 20. Opa, ao contrário. E aqui, olha. Pronto. É assim. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos dar um L de line. Um L de line. Daqui para cá, nós vamos ter 65. Que é essa distância. Aqui, olha. 65. E um L de line. daqui para cá. Daqui para cá. De 120. Um C de círculo. Um C de círculo. Um C de círculo. 70. De 70. Vamos dar um L de line. Daqui até aqui. E um L de line. Daqui até aqui. Novamente, vamos fixar esse cidadão aqui e aqui. Vamos pegar aqui a tangência. Desse com esse. Desse com esse. Vamos pegar o T de trim. Quebrar, quebrar, quebrar e quebrar. Quebrar aqui e aqui e aqui e aqui. Vamos deletar essa linha. Essa linha. Vamos pegar aqui e dar. Vamos pegar aqui um L de line. Dar um pod offset. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Bom, seteite. Daqui aqui é setenta, essa distância é trinta, setenta menos trinta é quarenta, mas se colocar quarenta aqui ele vai sumir. Vamos dar um cancelar, vamos pegar isso aqui e vamos dar uma extrusão de menos dez. Ok, tudo bem, vamos lá de novo. Aqui L de line, daqui até aqui vai ser novamente o sessenta e cinco e o L de novo daqui até aqui vai ser o sessenta e vinte. O C de círculo aqui agora vai ser trinta. E o C de círculo aqui vai ser trinta. Novamente vamos pedir aqui ó, pra travar aqui e aqui. Vamos deletar aqui, 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 aqui. Vamos dar um L de line daqui até aqui e um L daqui até aqui. Vamos pegar tangência, essa com essa, essa com essa. T de trem, quebrar aqui, aqui, aqui e aqui, aqui e aqui. Ok. Aí nós vamos pegar isso aqui e extrudar agora até o fim. Pronto. 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 Aí vamos clicar aqui em aparência. Vamos abrir aqui e vamos jogar isso aqui aqui. E aqui, vamos tirar nosso grid. E tá aqui a nossa peça desenhada, seguindo aí todas as medidas reproduzidas novamente. Ok? Aguardo vê-los na próxima aula. Tchau.